Cães e gatos podem sentir ciúmes quando chega um bebê em casa? Será que isso rola mesmo? No episódio de hoje você vai entender que mudanças de comportamento são esperadas e o que fazer para contornar a situação. Nós também vamos falar um pouquinho sobre os riscos que os animais podem trazer para essas crianças, principalmente nos primeiros meses de vida e também, claro, sobre os benefícios. Então, já curta o vídeo, compartilha esse conteúdo e vem com a gente que é mais um Pode Falar Mãe Começando. Nossa entrevista hoje, então, é com a veterinária e professora Aline Ambroje. Muito obrigada pela presença, viu, Aline? Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de falar desse assunto que é tão importante para mim. Que bom. Vamos começar explicando essa história, então. É verdade mesmo? Cachorro e gato podem ter ciúmes de bebês? Verdade. Tanto ciúme quanto proteção excessiva, né? Porque é um momento que toda a dinâmica da casa muda. Então, as coisas mudam de lugar, os cheiros que chegam são diferentes. Os hormônios que a mãe libera são os sentidos por eles, então eles sabem que alguma coisa vai acontecer. Tem até alguns vídeos que eu acho que todo mundo já viu do animalzinho sentindo o bebê dentro da barriga, ficar ficando pertinho, porque realmente ele sente. Então, fica uma sensação de que alguma coisa vai acontecer, uma espera, uma ansiedade, e tem esse negócio de proteção da família. É normal, os animais fazem isso. Por isso que a gente tem que fazer essa adaptação com muito cuidado e com muita tranquilidade. Muita paciência precisa de tempo. Não pode fazer de uma hora para outra, tem que ser algo muito devagar. E pelo que você está me explicando, então, é diferente do que a chegada de um outro animalzinho, por exemplo. Porque também quando rola isso, você já tem um cachorrinho e um gato e tem um outro animalzinho chegando, eles também podem querer aquela coisa territorialista, sentir a presença diferente. De fato, é um problema, é um problema grande. Tanto é que quando vai chegar um animalzinho novo na casa, a gente orienta de também fazer essa transição. Porque quando chega de repente, as coisas se tornam mais difíceis. Mas aí, com relação ao bebê, é um sentimento diferente. Porque tem toda essa questão que você falou, hormonal, a questão da rotina. Ele já vai sentindo aos poucos que as coisas vão acontecendo. Não é tão inesperado, né? De uma hora para outra. E você comentou uma coisa, eu também li um pouquinho a respeito, que acho legal a gente aprofundar. Que tem duas reações possíveis aí, né? A primeira realmente é o ciúmes, né? Essa coisa de ficar meio arredio, até de repente apresentar algum quadro de agressividade. E a outra seria uma proteção, né? Não permitir que outras pessoas se aproximem do bebê. É isso que rola? Isso, é muito individual. Cada animal reage de um jeito, a gente tem que conhecer o animal para isso. Realmente, tem alguns que sentem ciúme e mudam o seu comportamento. Às vezes, um animal super bonzinho, que nunca fez nada, começa a mudar o seu comportamento. Às vezes, por agressividade, tentando ficar mais bravo. Ou, por exemplo, fazendo xixi em locais que ele não fazia antes. Latindo de uma maneira que ele não latia antes. Então, pode acontecer isso. E é individual. Por isso que tem que ter esse cuidado de ver a reação do animal nesses momentos. Como que ele está reagindo com todas essas mudanças? O que eu posso fazer para melhorar isso? Quais as minhas atitudes em relação ao comportamento dele? Para tentar diminuir esse estresse, essa agressividade. Às vezes, ele fica até com muito medo, esconde debaixo da cama. Como que a gente pode acolher esse animal? Porque eles têm sentimentos também. Como que eu posso fazer que isso tudo seja de uma maneira mais leve para ele? Acolher, colocar ele diante de toda essa dinâmica. Incluir ele no meio de toda essa mudança. Vai ser isso que é importante. Essa reação é diferente quando a gente fala de gato e de cachorro, que são a maioria dos pets. Então, o gato reage de uma forma diferente do cachorro ou não? Eles podem ter as mesmas reações. Eles podem ter as mesmas reações, mas a gente sente também que os cachorros demonstram mais. O gato é mais silencioso. Às vezes, ele não está demonstrando. Você não sabe que ele está triste. Então, ele pode mudar o comportamento dele, mas de maneira mais sutil. Ele não fica mais naquela caminha que ele gostava de ficar. E o gato, ele tem um detalhe de que quando ele está estressado, ele fica doente e não te avisa. Então, ele dá sinais como ele começa a fazer xixi com sangue, problemas gênito-urinários. Eles podem parar de comer e ter problemas hepáticos. E eu digo como veterinária que o gatinho a gente tem que ficar mais de olho do que o cão. Porque ele sente mais essas mudanças da casa. Mas, claro, os dois precisam de atenção. Só que o gato, uma atenção especial. E as pessoas acham o contrário. Que o gato não sente que ele é mais independente e não é. Eles são muito sensitivos e conseguem sentir toda a energia que está envolvendo ali nessa mudança. E faz diferença a raça também? Agora, falando principalmente dos cachorros, porque tem os de pequeno porte, tem os grandões, né? Eles também podem ter reações diferentes de acordo com a raça ou isso já não interfere tanto? Eu acho que a raça não, porque qualquer animal, independente da raça e do seu porte, pode ter esse tipo de comportamento. Tanto de ciúme, quanto de proteção e agressividade, eles podem fazer. Talvez um shih tzu pode ter essa mudança, assim como um pastor alemão. Então, é muito individual. É de cada um mesmo. Perfeito. Antes da gente continuar, eu queria colocar um trechinho de um depoimento de uma mãe aqui que sofreu com esses ciúmes. A Jennifer, ela tem dois gatos, dois cachorros e o Henrique agora, que é um bebê de um ano e cinco meses. E ela falou um pouquinho pra gente sobre as estratégias que ela adotou e também algumas mudanças aí na rotina e o comportamento, principalmente do cachorro, quando o bebê chegou. Vamos ouvir o que a Jennifer contou. Assim que o Henrique nasceu, a primeira roupinha que ele usou, eu mandei pra tia Rona, a creche. Ela deixou eles cheirarem, deixou eles dormirem. Quando eu cheguei em casa, eles não estavam, mas a gente buscou eles no dia seguinte. A minha fêmea, Lisboa, logo adotou o Henrique. Já queria ficar perto, queria cheirar, queria lamber, deitar perto. O macho não. O macho sempre ficava longe. Quando eu chegava perto, ele saía. E aí, cada dia foi ficando mais difícil, porque ele nem olhava na minha cara. Eu comecei a passear com ele sozinho, a deixar o Henrique com o meu marido. Dava uma voltinha com eles na rua. E aos poucos, eu acho que ele foi se conformando, né, que tinha um bebezinho ali em casa. Mas eu sempre fui incluindo eles na rotina. Se eu fosse passear com o Henrique, eu levava eles junto, sempre deixava eles ficarem perto, sempre deixava brincar junto, deixava cheirar, deixava lamber. Bom, vamos partir aí pro como lidar, então, né? Que ela já contou um pouquinho das estratégias dela, de deixar perto e tal. Qual é o primeiro passo, Aline? Essa questão do olfato é muito forte, né? Pros animaizinhos. Então, essa coisa do cheirar, tem algum risco também de já colocar muito perto do cachorro logo que o bebê chega, né? É ali uma pessoa estranha. Então, como fazer isso? Bom, a primeira informação que eu preciso dar, que todo mundo tem que saber, é que em hipótese nenhuma, esses animais podem ficar sozinhos com esses bebês recém-nascidos. Ou bebês que ainda não são independentes, né? Eles são... O animal começa a ver como uma pessoa frágil e pode acontecer, assim, acidentes graves. Então, de maneira nenhuma, sem supervisão. Isso que a Jennifer fez, de levar uma roupinha pro animal sentir aquele cheiro, saber que tem um novo ser chegando, foi muito importante. E essa atenção que tem que ser dada pro animal nesses primeiros dias, precisa também acontecer. Então, ter um tempo só com o bichinho, pra ele não se sentir de lado, né? Ele sente que ele não é mais prioridade. Então, ter um tempinho do dia, eu sei que a maternidade é muito difícil com o bebê recém-nascido. Mas ter um momento de sair pra passear, os passeios, são importantíssimos. Porque o animal que gosta de passear, a maioria gosta, né? O animal sente aquele passeio como um reforço positivo. Então, a chegada do bebê não tá sendo ruim pra ele, eles estão saindo pra passear, sabe? Então, levar o bebê junto no carrinho, acaba sendo um evento que na mente do animal é muito positivo. Então, associar os passeios com os animais seria, assim, perfeito. Você trouxe um alerta muito importante, mesmo que, então, é realmente perigoso, né? Porque muitos donos têm aquela impressão de, mas o meu animal é muito dócil, né? Tem aquela ideia, assim, jamais ele vai ser capaz de fazer uma coisa, de atacar, né? Mas é uma novidade pra todo mundo. Então, ele pode ser capaz, sim. Até um animal dócil pode ter esse comportamento repentino aí, inesperado. Com certeza, porque é muito instinto, né? Ele não vê ainda aquela pessoa como membro da família, porque ele tá muito novo. É tudo muita novidade. Por isso que a gente tem que tomar maior cuidado, sempre com supervisão. Então, colocar pra cheirar é importante, sob supervisão. Não deixar o animal chegar sozinho, porque pode acontecer acidente. Infelizmente, mesmo que o seu animal seja bonzinho, ele pode mudar o comportamento naquele momento por instinto. E isso também pode acontecer, mesmo depois da adaptação? Porque eu pergunto, porque eu vejo vídeos, a gente vê muito na internet, né? Aqueles vídeos, principalmente cachorros grandes, assim, lambendo o bebezinho, né? Aquilo, pra mim, me dá um pavor, assim, me dá um medo, porque é um perigo grande, né? Por mais que ele já esteja adaptado, eu acho que não é legal deixar isso acontecer, né? Isso, a gente já, olha, na minha experiência, eu já vi muitas coisas acontecerem por falta de responsabilidade dos pais mesmo. Isso aí não pode acontecer. O pai sempre tem que estar sob supervisão, porque, como a gente disse, é instinto do animal. Então, podem acontecer reações inesperadas. Isso é independente da raça. A gente não tá falando só de pitbull, pastora alemã, a gente tá falando de um animal de pequeno porte também. Às vezes, um shih tzu, né? Um salsichinha, ele pode também ver aquele bebê como um animal ali que tá, na verdade, concorrendo com ele naquele ambiente, que é a casa dele, né? Ele é muito protetor da casa e da família, por isso que a gente precisa desse cuidado. E existe algum sinal de aleta que, assim, o dono tem que ficar atento de que ele pode apresentar um comportamento agressivo ou é realmente de surpresa? Pode acontecer de surpresa, mas os animais, eles reagem fisicamente, assim, a gente vê que a orelhinha muda de posição, o comportamento dele muda. Quem fica atento ao comportamento do animal sabe que alguma coisa não tá legal, mas tem os animais que não avisam. Por isso que a gente tem que ficar do lado por todo o tempo. Se o animal tá com o bebezinho, a gente tem que ficar supervisionando sempre. E já que a gente tá falando de risco, eu acho legal a gente falar também um pouquinho sobre o risco de doenças mesmo. E aí, agora eu entro na questão dos gatos, que se fala muito sobre toxoplasmose pras mulheres grávidas. Depois, também, pros bebezinhos, a questão da saliva do animal, pega um brinquedo, até essa questão de deixar lamber também, lamber a boca, etc. Existem doenças que podem ser transmitidas através da saliva dos animais ou até de outras formas? Eu vou falar um pouco sobre a toxoplasmose, que eu acho que é o assunto mais importante, porque muita informação errada é passada. A toxoplasmose é transmitida pras pessoas, o jeito mais fácil disso acontecer é por alimentos mal lavados e mal cozidos. Então, é muito difícil acontecer essa transmissão do contato da mãe com o gatinho ou da criança com o gatinho. A não ser que a gente tenha um pouco de falta de higiene e entre o contato com as fezes do animal que está doente. E isso é muito difícil de acontecer. Uma, que o animal que é de dentro de casa, ele não fica muito doente. Geralmente, são animais errantes, os de rua, sabe? Então, o contato da mãe com o gatinho ou do bebê com o gatinho, não tem esse perigo de transmitir toxoplasmose. Vai ser mesmo pela alimentação. Então, o cuidado em relação às grávidas e às mamães é cozinhar bem os alimentos. Nunca comer carnes cruas. Então, ter uma segurança alimentar. Esse é o primeiro ponto. Quanto à saliva e às alergias, de maneira geral, a saliva, eu penso mais em alergia. Porque as crianças têm a pele muito sensível. Tem também as crianças que são atópicas, né? Que têm bastante problema de pele. É mais pelo contato. Porque doença em si, não tem muito. Em relação à alergia, já é provado que quanto mais a criança entra em contato com os animais, melhora a imunidade dela. Isso já tem trabalhos, inúmeros trabalhos comprovando. Então, é uma parte benéfica do contato dos animais com as crianças, em relação à sua imunidade. Num primeiro momento, pode ser difícil, né? Porque a criança está pequenininha, a pele muito sensível, os médicos pedem para ficar um pouco distante. Mas, aos poucos, ir introduzindo essa convivência vai ser legal. Porque quanto antes tiver essa convivência, melhor vai ser a saúde até adulta dessa pessoa. Ela vai ter menos alergias. Porque entrou bastante em contato, né? Sim, a gente falou aí também da saliva, mas tem a questão do pelo também, né? Os animais que soltam bastante pelo. E aí entram as rinites, né? Isso. As outras alergias. E isso, num primeiro momento, seria até benéfico. É muito difícil, eu sei. Porque a gente vê o bebê doente, fica desesperado. Alguns médicos até indicam não ter esse contato, mas é já comprovado que quanto mais cedo você faz essa introdução do bebê com os animais, melhor vai ser para a saúde dele ao longo da vida, em relação às alergias e à imunidade como um todo, né? Bom, voltando para as dicas, então, com relação aos ciúmes. O que não deve ser feito? Eu fiz algumas leituras prévias aí, já vi, por exemplo, agir com agressividade com relação ao animal mesmo. Ou mudar... É comum que eles começam a ser restritos, né? Os ambientes ficam mais restritos. De repente, o pai e a mãe já não deixam entrar num cômodo que ele entrava antes. Isso, não faz isso. Sai daqui. Você está fazendo errado. O que não deve ser feito nesse momento, conta para a gente. É verdade. Essas atitudes de punir não são legais. A gente tem que fazer associação positiva. Sabe o que é legal? O passeio, como a dica que a gente já deu, e usar o petisco. Por exemplo, se é um momento de introdução do bebê com o cachorro, usa um petisco que ele gosta para ele ver que aquele relacionamento está sendo positivo para ele. Então, sempre associar a coisas boas. Então, se ele está pertinho do seu irmãozinho, ser humano, ele vai ganhar um petisco, ele vai sair para passear. E aí, essa adaptação começa a ser mais fácil e ela é mais rápida também. Nunca, jamais, agir com agressividade. Porque já é provado também que bater no animal ou agir com qualquer tipo de agressividade não é benéfico para nenhuma parte. O animal não aprende apanhando. Pelo contrário, ele fica mais agressivo. Com grito, né? Isso vale para tudo. Isso vale para tudo, né? Para todo tipo de convivência social. E essa questão de restringir os cômodos da casa, porque acho que isso é muito comum, né? Se for uma decisão realmente aí da mãe ou do casal, enfim, isso deve já acontecer antes do bebê chegar? Tem um momento para isso? Ou uma forma mais tranquila de se fazer isso para que ele se adapte aí à nova área dele? Eu acho que isso tem que acontecer antes mesmo. Já ir mudando a dinâmica da casa. Esse local, o cachorrinho não vai poder vir por alguns meses, né? Aos poucos a gente vai introduzindo para ele já se acostumar meses antes da chegada do bebê. Eu tenho, por experiência própria, o meu cachorrinho é um Jack Russell. E ele teve muita ansiedade com a chegada da minha bebê, mesmo com toda a adaptação. Então, o que eu fiz? Eu comprei aquele portãozinho de criança que não fechou a porta. Ele via o bebê, ele sentia o cheiro e, sob supervisão, eu ia abrindo o portão uma vez ao dia, duas vezes ao dia e foi aumentando ao longo das semanas e a ansiedade dele também foi diminuindo. Porque era tanta emoção, ele queria ficar tão perto, lamber, brincar, que era perigoso. Então, eu decidi fazer dessa maneira. Então, ao longo dos dias, eu fui aumentando a introdução dele perto da minha bebê e deu tudo certo. Teve que ter bastante paciência, não vou negar, mas deu tudo certo. Hoje eles são melhores amigos. É, então quem está ouvindo aí falar, pô, essa veterinária está falando porque ela não sabe, ela não tem filho. Ela tem filho, sim, né? Eu tenho uma bebezinha de um aninho, então eu passei por tudo isso. Eu sei realmente que não é fácil. Precisa de muito amor e paciência. Sim, e a questão da rotina também é o que você falou, tentar manter na medida do possível, então, a rotina deles. Isso, introduzir o animal aos pouquinhos na rotina do bebê, sabe? Eu vejo que é legal participar do banho, eles ficam olhando, todos curiosos. Eles gostam disso, eles gostam de fazer parte da família, é isso que eles querem, né? Os gatinhos que eu acho que eles são um pouco mais ciumentos, então, em casa, eu deixei eles separados por um tempo também e, aos poucos, fui colocando dentro do quarto. Isso, antes da bebê chegar, eu coloquei os gatinhos para verem o ambiente do quartinho do bebê, né? Sentir o cheirinho das almofadas, das roupinhas, isso foi muito importante também. Então, hoje eles vivem em harmonia, mas precisou de muita adaptação. As dicas valem tanto para o gato como para o cachorro. Lembrando que o gatinho sente, eu acho que mais que o cachorrinho, às vezes a gente pensa o contrário. E ele pode ter esse perfil mais de se isolar, então é interessante tentar trazê-lo de novo ali, né? Para a rotina da família, para se aproximar. Ele gosta de atenção, ele quer sentir que também faz parte daquele núcleo familiar, é isso que é importante. Tem os gatinhos que são sentimentais, outros menos, mas tem que ficar observando o comportamento, porque ele também muda um pouco, ele fica mais arredio, mais no canto dele, às vezes para de comer, faz esse xixi com sangue. Isso é uma coisa muito importante, porque essa parte urinária do gato é bem sensível. Então, o dono que é atento, ele vai saber que está precisando de ajuda de um médico veterinário de confiança, né? E Aline, tem casos mais extremos, assim, que realmente não rola a adaptação e aí o que fazer, né? Porque aí tem uma grande preocupação, que é a questão do abandono dos animais. Infelizmente, isso acontece com muita frequência. E quando a gente fala da chegada de uma criança, de um bebê, infelizmente acaba contribuindo um pouco para isso também, né? De repente, a família ali fica sem paciência, já tem todo esse turbilhão, né? Da chegada de um bebê. Todas as emoções, né? Não, não vou querer mais me preocupar com isso e chega um caso, assim, extremo de abandonar o bichinho. E aí? Eu fiquei tão feliz com esse assunto, porque chegou na parte que eu mais fico preocupada. Uma das causas de abandono é o momento da gravidez e da chegada do bebê. Isso é muito real, é muito atual. Então, a gente precisa conversar sobre. A família tem que se adaptar. Porque o cachorro, quando a gente adota ou compra, a nossa responsabilidade é por, no mínimo, 10 anos, né? Então, a gente sabe que mudanças na estrutura familiar podem acontecer. E a família tem que pensar nisso antes de adotar ou comprar. Caso aconteça e tenha uma situação, assim, mais difícil de convivência. E, em último caso, caso não consigam fazer a mesma adaptação, São tantas as questões da maternidade, né? O estresse, os hormônios, o cansaço extenuante, a exaustão da mãe. Eu entendo isso, já passei por isso. Mas existem hoje veterinários que são especialistas em comportamento. Então, você pode ainda pedir ajuda desse profissional para ver o que está acontecendo naquela dinâmica. Que ainda a gente pode fazer uma outra oportunidade de inserção desse bichinho com a família. Um outro jeito, uma outra forma. Ele vai achar uma saída, eu tenho certeza. Mas abandonar e desistir, eu acho que não pode nem entrar na nossa lista. Porque os animais sofrem e muito quando saem daquele núcleo da família, né? Sim, perfeito. Eu vou chamar a Jennifer de novo, porque ela falou que incluiu aí o cachorro ciumento na rotina da família. Ela disse que nunca chegou a ter medo de um ataque. Então, vamos ouvir mais um trechinho do depoimento dela. Eu nunca tive um medo deles atacarem o Henrique, né? Apesar deles serem budogues, serem brutos. O meu medo de atacar ele eu nunca tive. A dica que eu dou é para tentar incluir os pets na rotina de passeio. Evitar brigar porque chegou perto. Deixar eles interagirem. E aqui o que me ajudou bastante foi o gasto de energia deles, né? Que eles já iam para a creche uma vez na semana. A gente passou a mandar duas. E os passeios. E muita paciência. Paciência é sagrado. A paciência é o mantra aí, né? De toda mãe, em todos os sentidos, né? A mãe já está preparada para isso. Os pets estão incluídos aí, né? Existe um período que pode, assim, demorar essa adaptação? Ah, é difícil de falar. Porque tem animal que não sente nada e super se adapta em um primeiro momento. E tem animal que leva semanas ou até meses. Então, é muito individual. É como o nosso filhinho, né? A gente às vezes espera um momento e não é aquele momento. Não é o nosso momento, na verdade. Então, é o que ela falou. Precisa de muito amor e paciência. E nunca agir com agressividade. Não tem uma regra, né? Não tem. Acho que antes de encerrar, a gente pode falar um pouquinho, então, dos benefícios dessa convivência, que são muitos. A gente já citou aí, você já citou a questão da imunidade, né? O fortalecimento do sistema imunológico das crianças. Mas tem um monte de coisa envolvida aí, né? Redução de estresse, de depressão. Só que quem tem um bichinho em casa sabe do que a gente está falando, né? Porque o bichinho em casa, ele pode ajudar nessa parte de ansiedade e depressão, que é tão atual, né? Esse assunto. Mais que isso, para uma criança, esse convívio é muito importante, porque já é provado também, que essa parte social dessa criança fica bem diferenciada quando ela chega na idade adulta. porque ela sabe respeitar limites, o animal ensina para ela até onde ela pode ir. Esse é o meu espaço, esse é o seu. Então, para ela conviver em sociedade, no futuro vai ser mais fácil. Ela vai ser um ser humano mais amoroso, mais atencioso, mais paciente. Legal. É lindo, né? Obrigada, viu? Trouxemos várias dicas aí, então. Encerramos com o nosso mantra paciência. E agradeço, então, mais uma vez, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui hoje.